Pessoal, a França vai proibir o uso de termos em inglês nos esportes, nos esportes eletrônicos. Vamos entender o que é isso daí, essa palhaçada no Macron. Essa notícia foi sugerida por Gustavo Vargas, trape de anime e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só a notícia. O governo da França está banindo a palavra esportes, streaming, streamer e outras palavras em inglês. E aí eles falam que impede que funcionários públicos utilizem essas palavras e termos estrangeiros em publicações e documentos oficiais e coisa e tal. Aí eles querem substituir aqui esportes por je videocompétition. O meu em francês é ótimo, né? Pode falar. Gente, eu acho uma besteira enorme esse tipo de coisa. Esse negócio de querer controlar a imagem, a linguagem das pessoas deixa o pessoal usar o termo que se consolidou. Pô, a linguagem é uma coisa humana, é uma coisa natural. As pessoas naturalmente combinam termos entre si, começam a usar esses termos e pronto. Ah, mas o inglês, então, é uma coisa que está tendo um imperialismo e está invadindo e coisa e tal. Aqui no Brasil tem um monte de paspalha desse tipo também que fica falando que, ah, não, que não pode falar em Halloween, que tem que falar dia dos assassinos. Vamos dizer, ah, vai se ferrar, cada um dá o nome que quiser, chama do que quiser. Já virou convencional o nome do negócio? Para com isso. Aí fica o pessoal francês aqui querendo proibir a linguagem, proibir termo. Cara, que lógica tem isso? Deixa pra lá. É uma besteira, não tem nada de colonialismo nisso daí, não tem nada de nada. Todo mundo já entende a linguagem, já fala a linguagem naturalmente. E chega a ser um contrassenso, porque no final das contas, o próprio inglês é cheio de palavra latina, cheio de termos que vieram da França para a Inglaterra. Ou seja, houve uma época que a Inglaterra era controlada por franceses, lá em 1066 e coisa e tal. E muitas palavras do francês foram para o inglês nessa época e são usadas até hoje. E você não vê ninguém lá na Inglaterra falando, ah, não, vão parar de usar determinados termos, porque não, eles têm origem francesa. Não, deixa pra lá, pô, quem se importa com isso? Se você pegar até o português, cara, o português, muitos dos termos usados em navegação, em inglês, em outras línguas, são derivados do português. O pessoal pegou a palavra portuguesa lá e inglesou aquela palavra portuguesa e usa a palavra... Por quê? Porque Portugal foi um dos pioneiros na época das navegações. Então, os termos pegaram, ficaram sendo usados aqueles termos em português. Até hoje estão lá os termos, todo mundo usa isso. E a mesma coisa está acontecendo agora com a informática. A informática começou nos Estados Unidos, a grande expansão da internet, dos computadores e coisa e tal. Então, naturalmente, muitos termos vêm do inglês. Isso é só natural, não tem nada de mais. Esse tipo de coisa é uma besteira brigar por termos. Aí fica o pessoal querendo proibir ou forçar jogo, forçar termo. Pô, para com isso. Que besteira isso daqui, cara. É uma coisa que... Das coisas idiotas que o governo faz, é das mais idiotas esse tipo de coisa. Isso aqui cai pra mim na mesma categoria de linguagem neutra, esse tipo de coisa. É mais uma besteira. O pessoal querer forçar as outras pessoas a falar de um jeito que elas acham melhor ou coisa e tal. Não, deixa as pessoas falarem normalmente. A linguagem é algo dinâmico, algo que surge na sociedade. Não precisa ninguém ficar dizendo pra falar do jeito A ou do jeito B e coisa e tal. Se você quiser falar diferente, eu não tenho nada contra. A pessoa que prefere chamar de jogador eletrônico ao invés de e-gamer, né? Não tem problema nenhum. E-sportes, jogos eletrônicos. Você pode usar o termo. Tanto faz, eu não me importo. O meu problema é forçar as pessoas a usarem o termo. Isso que eu acho que é errado. É a mesma coisa da linguagem neutra. Você quer usar a linguagem neutra? Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que, ah, mas a escola tal tava usando a linguagem neutra. Olha que absurdo, coisa e tal. Eu, se tivesse o filho na escola tal, tirava de lá. Mas, assim, se eles querem usar, se o pessoal que tá lá tá de acordo, eu não tenho nada contra isso. No final das contas, o que eu vejo só é, o erro só é obrigar as pessoas a usarem uma linguagem desse tipo. Isso sim é um absurdo, né? Isso aqui é só besteira. Deixa o pessoal francês. É uma cambada de Macron aquele pessoal lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.